Salve Dream Hunters, caçadores de sonhos, a família mais forte do YouTube Dream Hunters, antes de mais nada mano, eu queria falar pra vocês Hoje eu percebi do fundo do meu coração o quanto que eu amo fazer o que eu faço Ter essa conexão com vocês, eu tava mais ou menos quase 5 dias sem pegar nessa câmera Não por preguiça, tá? Mas devido a muitas coisas que a gente tá alinhando Pra todos os projetos que vão acontecer esse ano E esse é um dos motivos Dream Hunters, que vocês devem tá imaginando Caramba, o Jim postou um pior versus melhor faz pouco tempo Acho que foi penúltimo ou antepenúltimo vídeo E já tá soltando outro Dream Hunters, o negócio é o seguinte Vocês sabem que a gente tá entrando num projeto A gente montou o nosso time pra começar a se posicionar como marca, como frente E assim, vocês sabem que a minha carreira com o Abud Nós sempre fomos muito solitários no YouTube Sempre fizemos nós por nós mesmos Nunca esperamos caridade, ajuda de nenhum influenciador, de nada Porque a gente queria provar pra vocês e pra gente Porque assim, nessa vida, gente, vocês não precisam de ninguém Óbvio, se você tiver uma pessoa do seu lado Ou pessoas que complementam com energia, com força, mano Bota fé no seu sonho, quer te incentivar É óbvio, mano, quanto mais, mais bem-vindos Mas isso não é uma pré-exclusão Se ninguém bota fé no seu sonho, não desiste dele Porque, mano, a pessoa não sabe o que você sente Nem o que você imagina pro projeto Nem tudo que você já tá pensando pra parada Volte, mano, esse negócio é o seguinte É por isso, né, eu falei pra vocês Vou gravar esse vídeo hoje Porque eu vou entrar na casa do Morumbi Eu não sei quando que vai ser a próxima vez Que eu vou estar podendo gravar este vídeo pra vocês também Um pior versus o melhor Eu não vou poder estar gravando com tanta frequência Então por isso resolvi já entregar mais um pra vocês Antes de eu entrar de cara aí no novo projeto E é isso aí, DreamHunt Eu vou tomar um tá Ah Bom, DreamHunt, antes de mais nada, mano Eu queria que vocês olhassem pra essa mulher maravilhosa Eu queria que vocês soubessem O quanto que ela representa pra mim Que ela me contribui com tudo Ela é uma das pessoas que eu mais me orgulho nos últimos tempos Eu te amo muito por você ter virado essa pessoa Que você sempre foi, né Aí vocês devem estar falando Ah, a gente tá falando isso Porque ele deve ter aprontado Ou tomado alguma bronca E assim, errado vocês não estão Neném, agora sério Hoje eu pensei nisso, você vai até me falar Qual que é a comida que eu ainda não fiz Que é conhecida também mundialmente Mas que também é muito da nossa cultura Que a gente consome Nem sei de onde Eu acho que deve ser americano Não sei Eu queria fazer o hot dog, neném Você nunca fez hot dog? Hot dog? Nunca E eu queria fazer hoje Eu já morei dois anos no Canadá O hot dog lá fora é muito zoado Mas e aqui que tem até purê de batata Eu nunca vi Exatamente Tem muita coisa que eu acho Que a releitura brasileira é melhor, sabia? Se eu deixo mais corpo Mais gostoso O Pimantes hoje está decidido Eu vou pedir o melhor Versus o pior da minha cidade Vocês já conhecem o Drill Eu paro de gravar quando seleciono Porque eu não quero também Fazer vocês ficarem 5 minutos Na busca comigo aqui Sendo que eu posso simplesmente Começar a gravar quando eu já encontrar E vou seguir a dica Que vocês sempre falam nos comentários Que foi o que eu fiz por sinal No último vídeo Com o do Abud Então hoje Quando for abrir os hot dogs Eu vou ficar vendado, tá? Porque aí realmente Eu não conheço o sabor Nem desse melhor Ainda que eu estou pra achar Nem do pior E a gente vai fazer esse teste cego Pra ser 100% justo Concordo com vocês Bom, do irmão Normalmente eu faço essa cena aqui Na cozinha, né? Mas tive que dar uma improvisada Porque, né? Alguém pegou minha polia aí Que eu apoio a câmera Né? Sumiu Só pra deixar de lembrança Não foi a Lívia, tá? Bom, gente O negócio é o seguinte Eu encontrei de hot dog De restaurante Eu encontrei quatro De 4.9 estrelas Só que assim Só um Que é esse que vocês estão vendo Na tela Esse paulista hot dog Ele tem 762 avaliações O outro que tinha 4.9 Tinha 30 avaliações O outro tinha 8 avaliações E vocês sabem o meu critério Eu sempre vou optar Por o que tem maiores números De avaliações Mais pessoas Votaram Pediram Acho que eu vou pedir um padrão Né? Hot dog simples Que eu acho que seria O mais justo Ou tradicional Menem! Qual que você acha Que eu tenho que pedir? O simples Ou o tradicional? Não sei o que que vem Acho que o tradicional, né? Deve ser Acho que tem que pedir O que eles consideram tradicional Porque tradicional É tradicional É da... É tradição Pra não ter erro Vou pedir o tradicional Que é 14 reais um hot dog Tá? É muito, muito, muito caro 14 reais um hot dog Eu tô errado? Alguém comenta aí Por favor Mas é aquela história Eu não gosto de precificar O trabalho dos outros Ó, adicionar Ele fechou? Bom Dream Hunters Péssimas notícias A nossa primeira opção De melhor hot dog O restaurante Encontra-se fechado No momento Só que existe um outro Aqui também De 4.9 estrelas E ele tem 50 avaliações 50 avaliações São avaliações suficientes Vamos pedir aqui, ó Mais vendidos, ó Olha isso, mano Tem a opção Doe um hot dog É um entregador Em vez de 16,50 Ele custa 5,50 Eu vou dar um hot dog Pro entregador Porque eu valorizo muito A entrega dos outros Tá, hot dog da casa O cara tá falando Que é o hot dog da casa Então é o que eles Botam fé mesmo É o hot dog dele Então, ó Eu vou adicionar aqui Então é isso Ó, tá dando De 40 a 50 minutos A entrega Vou fazer Confirmar o pedido E é isso, ó Vou voltar agora Com o pior daqui a pouco Bom, Dream Hunters Voltamos Hoje eu encontrei O nosso mais baixo Ele tem 16 avaliações Então, ó Eu vou clicar aqui Foi o que eu encontrei assim De resto É tudo muito novo Ou não tem avaliação ciente Só que é uma pizzaria Só que os caras colocaram Hot dog Se a especialidade de vocês É pizza E vocês colocam Um hot dog ali Então vocês têm que se garantir Porque é um produto também Que vocês estão colocando na reta Hot dog e catupiry Acho que é esse Porque o outro Eu pedi o padrão E era purê de batata Catupiry é o padrão Então eu vou pedir Esse aqui Hum, só que eles só vendem Com dois, né Então tá É 35 reais um hot dog Mais 7 reais De taxa de entrega Então na real O hot dog 35 dividido por 2 Tipo uns 17 reais Ele é tão caro Quanto o do melhor Vou confirmar Vou fazer o pedido E vamos dar uma olhada Nas avaliações também Massa crua E o frango No outro dia estragado O outro Vinícius Não enviou Troca o pedido E atrasou muito Trocou o pedido E atrasou muito Acho que foi isso que ele quis dizer Mais de uma hora e meia De preparo De uma pizza Demora Demora Queimado Mas enfim, gente Os dois pedidos Tanto do melhor aqui Previsão de entrega K2 hot dog Quanto o outro Os dois Foram confirmados Pelo pedido Esse E esse aqui Os dois pedidos Foram confirmados Do melhor Estava falando Que a previsão Ia ser de 40 50 minutos E a previsão Do outro Estava falando Que é o do Pior Entre aspas Estava falando Que a previsão Vai ser de uma hora e meia Então eu Sabendo disso Eu já concordei Então se chegar em uma hora e meia Eu não vou reclamar Do tempo de entrega Então é isso Dreamantes Daqui a pouco Eu atualizo mais vocês Da informação dos hot dogs Quando eles chegarem Muito obrigado Voltamos a prazos comerciais Olá gente O do melhor Às vezes me deram uma previsão De 40 50 minutos Só que com 14 minutos De pedido Já saiu Para entrega E é engraçado Eu sou Tendencioso Mas é engraçado Porque aí Quem entrega antes É o do melhor É verdade Enquanto o do pior Nem saiu Para entrega ainda Mas eles estão No tempo ainda Então também Não vai ser levado Em mérito Isso Qual que chegou O melhor Olha lá gente Por enquanto Não é teste cego Porque como está aqui Na embalagem Só quero mostrar para vocês Quais são as condições Que chegam Tudo com grampeador Lacrado aqui Então você com certeza Vê que ele não foi Comprometido De integridade Olha lá Chegou né Chegou Olha que engraçado O negócio Você pede um hot dog Vem numa caixa de pizza Já viu Bê Tá lacrado Não 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 Aí depois Os caras Queem com o cupom Entregador Entendeu Envia numa caixa de pizza Que eles nem lacraram Eu que estou apertando Nossa Não custa Nada Fazer isso Bom Não estava lacrado Já está aí As duas diferenças Para vocês Eu pego muito mal Com uma comida Que não chega lacrada E mostra que não teve Comprometimento Pior agora Já perdeu pelo menos Uma estrela comigo Porque eu odeio Receber um produto Assim ó Eu vou colocar a venda No meu olho agora E a B vai mostrar A brinda para vocês Você está vendo alguma coisa? Não né B Se eu fosse mentir De uma venda Eu não ia fazer O teste cego né Eu realmente Estou completamente cego É Ó Achei fofo Que eles mandaram Bom apetite Rote da casa E aí Meus amigos Vem aqui Para ver uma coisa Que esse daqui Realmente Eu fiquei muito chocada Gente Na moral Na moral mesmo Eu Não teria coragem De comer Ah neném Porque o negócio Não veio lacrado E ele está tipo assim Totalmente espalhado Como se fosse uma pizza mesmo Mas enfim Você vai julgar Só o sabor Olha o do melhor Olha o do melhor A compra neném Eu estou falando com o pessoal Estou falando com você Entendeu? É isso É isso que eu estou falando Segura Fica segurando assim Tá meu amor Mas eu tenho que segurar Os hot dogs para cá Tá mas é só para eu tirar O plástico Tá vendo que eu estou velho Entendeu? A minha dificuldade aqui Continuar gravando né Tá gente Então espera aí Vocês vão ficar Não Eu quero Vou deixar essa cena corrida Para ninguém falar É na hora que ele foi Tirar a foto da capa Ele viu os hot dogs Galera acha defeito em tudo Tá bom assim? Aham Você pode dar uma embaralhada Coloca só um em cada prato E acabou Tá Pode escolher Tem dois pratos na sua frente Você escolhe o que você quiser Vou morder esse primeiro Vai E aí? Mano Calma eu posso morder o outro? Morde logo uai Nossa Não gostou? Essa massa E aí? Gostoso? Mano O que você acha? Mano Esse aqui está azedo Ah mano Toda vez é isso Eu juro por Deus Morde esse bem Eu não vou morder Eu não tenho a mínima noção Eu nem como salsicha E esse é o melhor né Esse aqui é o do melhor Eu acho que está na hora de você tirar a venda Esse primeiro é sem condições Do melhor Eu acho É Eu acho que é Não sei Esse era o do pior né Mano gente Eu juro pra vocês A sensação de plástico Não sei o que Não tinha como distinguir Eu não estou brincando com vocês Por isso que eu deixei os plásticos dos dois Morde isso menem Eu não vou morder Velho Você acha que eu vou morder isso O negócio não vem nem lacrado Eu nem como salsicha Você teve que arrumar esse? É Esse daqui Veio igual assim Só que a salsicha estava meio pra fora Aí eu peguei e juntei assim E o que é essa batata frita toda? Veio com batata frita Não sei Deve ser sobra Eu juro que eu acho que eu no banheiro vomitar Isso aqui Deixa eu cheirar Dentro tem alguma coisa que está Sei lá mano Olha a diferença dos tamanhos Não é Não é Come essa batata Gelada 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 17,50 Esse Esse É mais caro É mais caro O do pior Olha como eles entregaram o bagulho Não gente Que absurdo velho Agora eu mordei esse aqui Sem morder o outro antes Tipo mano Não tem como você errar no hot dog Tem Erraram Eu vou ligar pros caras Porque mano Tá mas o que você achou do melhor? Tá gostoso? Posso falar? Tipo de hot dog A real A real Nenhum dos dois vale o preço Eu nunca pagaria nem 16,50 nesse Só que assim pelo tamanho Óbvio Isso é 16,50 Olha o tamanho disso Não é Tudo bem Porque o gosto do hot dog Não remeteu um negócio Que fala caralho É por causa do gosto Que ele é mais caro Mas o tamanho sim Sim Foi 17,50 esse hot dog Com gosto azedo E o tamanho padrão Não Gente Sei lá eu Sei lá eu velho Pega nesse Não Na hora que eu peguei Zoado Duro Gente Isso aqui tá parecendo um concreto Vocês não estão entendendo É pão velho É velho Esse lanche é velho Eu não tô brincando Ó É a maionese É um bom goleiro É a maionese que tá extragrado Estragado Não Não come né Meu querido Tudo bem Deixa eu falar uma coisa O pedido Chegou Aberto Tava todo espalhado Tava Todo Espalhado E com Gosto azedo O cara tá me mandando mensagem O que está com gosto azedo A maionese Toda vez que você faz esse quadro Toda vez é isso Eu vou deixar bem claro aqui pro cara também Mano Pro K2 Pedido entregue Esse era o teoricamente de 4.9 estrelas Eu vou dar 4 estrelas Porque assim Olha o tamanho do hot dog Então realmente foi o que eu falei Se o seu preço é muito alto Tem que ser compensado Ou no sabor Ou na quantidade O que pode melhorar Eu vou colocar só o sabor Gostou da entrega Ele veio bem lacrado Bem tudo Veio Totalmente Tá tranquilo Agora Eu vou ter que avaliar o outro Vou dar uma estrela O que pode melhorar Sabor Tempero Aparência Quantidade Embalagem Ingredientes Sim gostei da entrega Aí fui de zero Vamos ver Ele respondeu? Não Finalizado Conversa encerrada Conversa encerrada Eu não posso mais digitar nada Porque eles encerraram a conversa Agora eu vou ligar pra eles Boa noite Com quem eu falo? Mariana Mariana, tudo bem? Eu acabei de pedir Dois hot dogs com vocês E eu comecei a falar com vocês no chat Vocês simplesmente encerraram a conversa Não, não Não, eu tenho bastante experiência Eu tenho bastante experiência com o fúdio O chat só encerra Eu nunca chego no ponto de ter que ligar pro estabelecimento Mas eu tô bem indignado com ver a situação desse O primeiro hot dog que vocês veem aí Que tá totalmente aberto Ele veio assim O outro só está fechado porque eu fechei na hora de provar Bom, meu irmão Esse negócio é o seguinte Eu já tô de volta aqui com vocês A real é que o quê? Eu vou mostrar pra vocês a conversa aqui Eu mandei aquele áudio pra eles Primeiro hot dog que vocês veem aí Que tá totalmente aberto Ele veio assim Mandei um ponto de interrogação e falei Eu tenho vídeo também dele Chegando totalmente sem lacre Ah, ele só um minuto Já estou passando Você pode me mandar? Manda em cinco minutos Vou passar as imagens para o computador E te envio no WhatsApp Ela mandou um ok pra mim Eu gravei o vídeo corrido Anteriormente Ele tá com 25 minutos Ele tá no cartão de memória da minha câmera Eu vou... Eu vou levar pelo menos 40 minutos Para subir essa imagem para o computador Eu tô extremamente chateado Porque eles estão tentando contestar de qualquer forma E eu acabei de tomar uma decisão Em vez de querer pegar o dinheiro de volta E fazer não sei o quê Porque eles estão querendo que eu prove com imagens Que é o que vocês estão vendo aí, né? Eu prefiro que eles vejam no YouTube Tá? Eles querem a prova? Vai tá Tá aí Tá aí Tá um Assista como chegou o seu pedido